Tomaram posse o novo advogado-geral da União e o ministro da Justiça e Segurança Pública. André Mendonça disse que vai lutar contra o crime organizado e destacou que tem compromisso com a autonomia, transparência e valorização dos agentes de segurança do país. O novo ministro da Justiça, André Mendonça, ocupava o cargo de advogado-geral da União desde o início do governo de Jair Bolsonaro. No discurso de posse, André Mendonça fez quatro compromissos com a população. O compromisso com o Estado de Direito e seus valores, o combate irrestrito à criminalidade, a atuação integrada com estados e municípios e o compromisso com a justiça e a segurança dos brasileiros. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. O ministro também destacou a importância de valorizar as forças de segurança. Para substituir André Mendonça na AGU, tomou posse José Levi Melo de Amaral Júnior, que era procurador-geral da Fazenda Nacional. Uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas. Ao dar posse aos dois novos ministros, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância da independência entre os poderes. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel, esse é o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil.